Eu sou rosa, eu sou amarelo, eu sou verdinho, eu sou vermelho, eu sou carminho, eu sou roxo, eu sou azul, eu sou laranja, eu sou marrom, de nar, vermelho, amarelo, verde, rosa, somos coloridos! Somos de todas as cores, e as cores não tem fim, pra tocarmos os tambores, coloridos são assim. Somos de todas as cores, cada cor é uma beleza, pra cantar, pra dançar, em homenagem à natureza. Somos todos coloridos, pra pular e pra brincar, e subir, 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 pintar e colorir o ar. Somos todos coloridos, pra pular e pra brincar, e descer, descer, descorregar e desmanchar. Se você gostou da gente, você pode ajudar, seja como um colorido, com vontade de pintar. Somos como gotinhas, gotinhas unidas, gotinhas amigas, gotinhas batuqueiras. Nós gostamos de bagunça, vamos nessa brincadeira! Tum-tum-tum, taca-taca-tum! Tum-tum-tum, taca-taca-tum! Coloridos! 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 Coloridos!